Para quem começou a acompanhar o MMA há menos de meia década, talvez a notícia da volta de Misha Tate aos octógonos não tenha causado muito alarde. Mas Misha foi um dos pilares sobre o qual se construíram as categorias femininas, quando essas foram finalmente introduzidas ao Ultimate. Lembrem-se, em 2011, Dana White deu uma entrevista em que dizia que as mulheres jamais pisariam no octógono. Menos de dois anos depois, em 2013, a organização abria oficialmente a categoria peso galo feminina. A história oficial, ou pelo menos aquela que está até na página do UFC na internet, é de que tudo isso aconteceu por causa de uma única pessoa, Ronda Rousey. Bom, mas na verdade não é bem assim, né? Havia muitas outras meninas que chegaram na esteira de Rousey e algumas narrativas boas a serem exploradas. E uma das personagens principais era também Misha Tate. Quando o UFC se fundiu com Strikeforce e trouxe a categoria peso galo a reboque, com Ronda Rousey como campeã, Misha Tate era, até aquela altura, a única atleta que tinha sobrevivido mais de um minuto no cage, juntamente com o Rowdy. E isso, diante da dominância dela no início da sua carreira, era um feito e tanto. Elas chegaram ao UFC e Ronda foi defender o seu cinturão contra Liz Karmusch, ao passo que Misha Tate foi apenas fazer uma luta protocolar, para poder cumprir tabela, confirmar seu title shot e a revanche contra Ronda, diante de uma até então desconhecida Katzingano, que vinha do Invicta FC. Bom, isso acabou não dando muito certo, porque Misha Tate perdeu para Katzingano, que com isso foi ser treinadora do TUF 18, ao lado de Ronda Rousey. Só que esse plano também foi por água abaixo, porque Zingano sofreu uma lesão no joelho, e com isso acabou cedendo a sua vaga no reality show. O resultado dessa bagunça toda foi uma das cenas mais icônicas da história do The Ultimate Fighter, quando Misha Tate aparece de surpresa nas gravações do primeiro episódio, para descrença e surpresa de Ronda. Mas essas histórias que eu estou contando rolaram há quase 10 anos, e de lá para cá passou muita água debaixo da ponte. Nesse meio tempo, a própria Misha chegou a ser campeã do UFC, batendo Holly Holm. Ela foi, inclusive, a última campeã peso galo da organização, antes de Amanda Nunes. E esse é justamente o meu primeiro ponto de porquê, a essa altura do campeonato, Misha Tate está de volta ao MMA. Enquanto o futuro não chega, com potenciais novas adversárias para Amanda, como a gente fala aqui sempre de Clarissa Shields, Kyla Harrison, o jeito é olhar para o passado. A própria Misha sugeriu algo assim em sua primeira entrevista após o anúncio. A rádio Sirius XM, ela disse, Mas, claro, isso não é tudo. E tem um ponto nessa história toda que me deixa bastante intrigado, embora o casamento entre Misha Tate e a veteraníssima Marion Renaud faça bastante sentido do ponto de vista esportivo. Há quase cinco anos, quando ela deixou o UFC e o MMA, Misha Tate já estava longe do seu auge e vinha sendo ultrapassada por uma nova geração de atletas que surgiam. Quando se aposentou do MMA, Misha foi cuidar da família, teve dois filhos e assumiu um cargo como executiva e embaixadora do One Championship. E é justamente essa informação que deixa tudo muito estranho, porque diante disso, se ela volta ao MMA, é de se imaginar que seria para competir no evento baseado em Singapura. As últimas bolsas de Tate estavam ali na casa dos seis dígitos, mais ou menos 100, cento e poucos mil dólares, o que não é um valor irrisório para qualquer evento que não seja UFC. Mas passa longe de ser algo que é impossível de ser pago pelo One, que paga geralmente isso ou até mais para suas estrelas e que tem uma relação muito próxima, explorando bastante a imagem de Misha Tate nos últimos anos. Alguém pode dizer que ela tem contrato com o UFC e que por isso não poderia lutar em outra organização. Mas cá entre nós, o UFC não tem tido o menor pudor em liberar veteranos com bolsas altas nos últimos tempos e com certeza não faria isso com o Misha Tate. Então não dá para apostar nisso. Bom, e o que dá para esperar desse retorno de Misha Tate ao UFC? Sinceramente, não muito. Porque como eu comentei anteriormente, ela já não vivia a melhor fase da sua carreira quando se aposentou há quase cinco anos. Fica difícil imaginar que agora, com quase 35 anos, sem lutar há tanto tempo, é que ela vai mostrar algum tipo de evolução. O prognóstico fica ainda mais preocupante se a gente considerar que não é uma luta só e pronto, porque supondo que ela passe pela Marion Renaud, o nível de competição subiu demais desde que ela deixou o esporte. Não dá para esperar um sucesso retumbante. Por fim, o que pode restar mesmo é só uma dúvida sua sobre a chamada dessa resenha, o tal de Treme Leoa. Mas essa, meu jovem padawan, é a mais fácil de todas as respostas. Vindo daquele que semanalmente entrega o jocoso abraço da cobrinha no podcast do sexto round, trata-se nada mais, nada menos, do que a boa e velha ironia. Vamos ver no que dá. Aliás, aguarde uma análise do Renato sobre essa luta, porque eu já estou pré-escalando ele para uma resenha estilo Snyder Cut. 4x3, 4 horas de duração e muita câmera lenta, porque eu pretendo estar fora de mim no dia dessa luta, que é também o dia do meu aniversário. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou dessa volta da Misha Tate ao UFC e se ela vai se dar bem ou não. Se você ainda não é um wrestler All-American, clica no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Além de inúmeras vantagens, todo mês tem sorteio de camisetas exclusivas do canal para todos os membros. Eu vou deixar para você aqui no card acima um link para a última resenha do Renato. É só clicar e ir assistindo uma maratona sexto round, beleza? Valeu, um abraço e até mais.